Senhor presidente, foi aprovada a urgência por esse plenário. O pedido de retirada de pauta nesse momento contraria até o espírito da anualidade eleitoral. É indispensável que nós votemos agora para que o Senado Federal tenha três, quatro semanas para apreciar o texto, para eventualmente voltar para casa. Nas últimas legislaturas, reformas políticas ou eleitorais aconteceram nos últimos dias. Esta não. Teve um grupo de trabalho, debateu, discutiu, fez audiência pública, visitou as bancadas, incorporou as emendas. Está tendo debate público, está tendo debate com a imprensa, está tendo debate com a sociedade. O Senado terá tempo, portanto, não é razoável fazer a retirada de pauta. Retirar de pauta agora pode chegar ao cúmulo de não conseguirmos aprovar a anualidade eleitoral. É indispensável que nós votemos isso no dia de hoje. Tem muitos avanços no texto, sem dúvida alguma. A gente mantém a lógica do sistema. Ninguém está tratando de volta de coligação. Ninguém está tratando de volta de financiamento empresarial. Ninguém está tratando de cláusula de desempenho. A essência do nosso sistema político está intacta. Federação partidária foi um dos maiores avanços democráticos que nós tivemos, que permite a sobrevivência de todo e qualquer partido político, sem a previsão da coligação. Essa essência está preservada. Por isso que nós defendemos que temos que votar esse texto no dia de hoje. O debate público prosseguirá. O Senado fará o seu papel. Se voltar para a Câmara também. Mas para respeitar a anualidade, nós vamos votar hoje os dois projetos de lei.